Estamos de volta para você saber que oito crianças já morreram esse ano no estado do Tocantins por falta de hospitais que realizem cirurgias cardíacas pediátricas. A transferência para centros que prestam o atendimento é demorada e os bebês fragilizados pela doença não suportam essa espera. João Miguel nasceu com uma doença no coração. A criança morreu no dia 22 de junho, aos sete meses de vida. Precisava de cirurgia com urgência, chegou a fazer a primeira e a segunda não chegou a fazer, mesmo com pedido de judicial. Segundo a Defensoria Pública, somente esse ano, oito crianças morreram à espera de uma cirurgia cardíaca no Tocantins. A demora para conseguir uma transferência é tão grande que mesmo com uma decisão judicial favorável, alguns pacientes nem chegam a viajar. Nós pedimos que o estado garanta de imediato que essas crianças tenham atendimento em outras unidades da federação onde faz o procedimento. E esse problema não acontece só no Tocantins. De acordo com a Associação Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, outros quatro estados não realizam cirurgias cardíacas pediátricas. E no Brasil, metade das crianças que sofrem de doenças no coração não conseguem o atendimento necessário. Foi uma batalha para Domingos conseguir a transferência da filha Luísa, de sete meses, de Palmas, para Goiânia. A bebezinha aguarda a cirurgia na UTI de um hospital particular. O médico me falou assim, que ela está muito desloutrida, demais. É uma cirurgia de risco. No hospital, ele encontrou outros pais que também trouxeram bebês para se operar. Como o seu Francisco, pai de Yuri, de 25 dias. Está bem hoje, que fez a cirurgia, hoje está com dois dias já. A Secretaria de Saúde do Tocantins disse que vai começar a credenciar outros hospitais para encaminhar crianças com problemas no coração. A falta de hospitais e médicos capacitados para realizar as cirurgias em crianças se tornou uma corrida contra o tempo e uma grande angústia para os pais. A situação não é fácil assim para as crianças. Às vezes corre risco até morrer mesmo.